Já vi deuses voar. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Almas que eu jamais poderia imaginar. Vi aliens. E aí? Tô moleque louco? Caírem no céu. Mas nunca vi nada como isso. O que mais estás ganhando? Não interessa pra você, palhaço. Chegamos. Meu filho, sua hora chegou. Você vai decidir. Que tipo de rei você vai se tornar? Ah, muito doido, meu velho. Não hesite. Eu nunca hesite. É mentira. Oi, eu sou o Goku. Tá pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. O mundo vai ter um novo começo. Vou queimar tudo. Caralho, o maluco é brabo. Porra. O que vai acontecer agora vai determinar o que vai acontecer com o resto do mundo. Isso vai ser demais. Isso vai ser demais. Tchau, 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 tchau.